E aí, Vassil falando, eu tô de volta aí depois de muito tempo sem gravar nenhum vídeo, dessa vez com o jogo Chief, e também pra começar aqui uma nova série de vídeos que eu vou tentar trazer aí sem deixar o canal parado, né, como eu ando fazendo aí. Eu gravei Dark Souls, daí fiquei um tempão sem gravar nada, daí depois gravei GTA V, Demon's Souls, outros jogos, e eu venho gravando e deixando muito tempo o canal sem nenhum conteúdo. Então eu vou começar essa série pra eu trazer pelo menos uma hora de cada jogo que eu adquiri no lançamento ou em pré-venda, né, principalmente os que eu adquiri em pré-venda. E hoje eu vou fazer essa série com o jogo Chief, como vocês já viram aí pelo título, então vamos lá. Vou tentar trazer pelo menos aí uma hora de gameplay, e normalmente a primeira hora do jogo, eu já cheguei a jogar um pouco do jogo pra mais ou menos ter uma noção de como que é, né, mas eu joguei só o comecinho, uns primeiros 15 minutos do jogo, pra ter mais ou menos uma noção mesmo, e não perder muito tempo. Aqui a gente tem a opção de habilitar legenda, cadê, acho que tá em áudio. Tá, então a gente tem a opção de habilitar legenda, e eu não achei lugar pra trocar o idioma, pelo menos do meu jogo aqui, e pelo que eu sei, esse jogo só vai ter inglês, espanhol, não vai ter em português, nem legenda e nem dublado, pelo menos pro Xbox 360 que é a versão que eu tô jogando. Bom, acho que eu já falei demais, vamos começar o jogo aqui que é o que interessa, vou começar um novo jogo. É, a gente tem três níveis aqui, e a gente tem uma opção de customizar o nível, não sei como é que funciona. Eu vou no nível normal aqui, digamos, que é o T.I.F. Eu não cheguei a jogar o primeiro jogo, dessa série, T.I.F. Então eu não conheço muito, esse é o primeiro T.I.F. que eu vou jogar. Tem uma coisa que as cidades me ensinaram, você pode colocar um preço em qualquer coisa. Segredos, reputações, uma vida. E a confiança? Se você tem que perguntar, você não pode afetá-lo. Mas então eu acho que nada disso importa quando você é eu. Depois disso, quando eu nunca pagava por nada? Então, pelo nome do vídeo aí, vocês podem ver que eu adicionei um H aí, né, de H1, na verdade, que é de H1, né, que é uma hora, ou uma hora em português, né, sem viadagem aí. Bom, a gente começa nesse quarto aqui, tem um monte de coisa pra roubar, já que a gente é um T.I.F., né, um ladrão, vamos roubar. Tem um cara dormindo ali na cama, mas acho que ele tá bêbado, porque nem dá nem sinal de acordar. Ah, não consigo abrir essa gaveta. Acho que eu deixei coisa pra trás aqui. Tem uma coisa aqui em cima da cama. Bom, não vou arriscar também fazer muito barulho, que vai que ele acorda, né. É, pelo que eu notei, assim, é um jogo que você não pode ser visto de jeito nenhum. Você, se alguém te ver, você, é como se você fosse morto aí em outros jogos, né, você tem que voltar, você tem que voltar do ponto anterior onde você salvou. Tem uma vela aqui, eu posso apagar. Olha lá, Too Much Light. Então, a gente tem a opção aí de apagar as velas. É um jogo que se passa numa época medieval, então não tem nem luz. Tudo na base da vela. Bom, acho que eu limpei o quarto. Vamos seguir em frente aqui o LT pra eu poder pular a janela. Vamos lá. Segurar o X aqui pra eu abrir essa janela. Acho que o que aparece, essa legenda que aparece no canto é o lugar onde eu tô, da cidade, não sei. É, agora deu uma legenda avisando que se eu, se eu assustar os pássaros aí, eles vão fazer barulho, né, e acabar alertando que eu tô no local. Tá, vamos roubar aqui. A gente tem que procurar em volta do... opa. O controle dá uma vibrada quando eu passo perto, ó, do ponto onde tem alguma chave, alguma coisa pra acionar. Beleza. Dá um pick lock aqui. Aqui eu rodo o analógico esquerdo até ele vibrar também. E uso o LT pra forçar e destrevar. E uso o LT pra forçar e destrevar. O que é isso? Bem, eles chamam os pássaros de camisão de camisão de cães. Passou um ogre aí em cima. Derrubando tudo. Vamos sair fora. Apertar pra cima aqui pra eu ver o meu inventário. Selecionei RT pra equipar o arco. Apertar o R pra dentro pra ele dar esse zoom. Agora é só pular na corda. Airen. É claro que é isso. Quer fazer um pouco mais de brilho na próxima vez? Como você sabe que eu sou? Basso disse que nós trabalhamos juntos sobre isso, certo? Bem, eu apareci aqui, então o que você acha? Eu acho que você não mudou um pouco. Vamos lá, isso vai ser só como os tempos antigos. Vamos lá, foi ela que passou fazendo todo aquele barulho lá. Aqui eu só seguro o LT e ele já corre, já pulando os obstáculos, todos automaticamente. Então é só direcionar e ficar segurando o LT. Ah, ele tá explicando aí que essa bola no canto esquerdo inferior da tela indica o quanto eu estou visível. Para as pessoas no cenário aí. Então quando ela tá branca, eu tô totalmente visível. E quando ela vai ficando vazia, olha lá, do jeito que tá agora, é que eu tô praticamente invisível aí. Eu posso apertar o X aqui pra ele espionar num canto de parede. Posso apertar o LS pra ele abaixar ou levantar. Bom, vamo lá. Deixa eu ir abaixar daqui que é mais difícil de alguém me ver. Passei num fecho de luz. Você deve ter uma dessas. Eu vou ver você na outra parte. Parece que eu não vou ir dessa maneira. Vamos terminar de despegar antes de sombra. Ela vai por cima aqui, mas a gente não consegue subir. Pelo menos eu não sei um jeito de subir. Eu já até tentei da outra vez. Deixa eu voltar aqui. Eu sei que tem como eu passar. É o X? É o A. O A eu dou tipo um sprint. Eu passo bem rápido pra ninguém me notar quando eu passo na luz. Nesses fechos de luz que tem. Então, muitas vezes eu vou ter que usar isso. Pelo que eu notei. Tem mais... Dois carinhas ali. Bom, vamo pro objetivo aqui sem enrolar. Opa. Deixa eu abaixar aqui. Roubando as coisas aqui. Senão... Não faz de usar o nome do jogo. LT pra subir a escada. Vamo lá. Vamos lá. Não faz de usar o nome do jogo. Não faz de usar o nome do jogo. Eu fiz isso mesmo. Eu acho que o watch vai ser muito impressionado. Eles vão certamente ouvir o nome do jogo. Eles precisam me pegar primeiro. Só se conscientes de suas ocorrências. Não é sobre o nome do jogo, Garret. É sobre o nome do jogo. Você ainda vai roubando, certo? Eu tenho que roubando desde antes que você pudesse escravar. Eu apertando e segurando aí o RS, né? Ele dá foco em algum... Em alguma coisa principal aí, né? Que tá acontecendo no cenário. RB aqui pra soltar. O RS também dá um zoom quando eu tô fora de alguma cena especial. Tipo assim. Por que nós paramos de fazer isso de novo? Você realmente precisa perguntar. É, olha lá, a legenda dando onde eu tô ali, ó. Voyars Apartament. Tá, aqui o mesmo esquema. Eu rodo até achar o ponto. Ctrl e Vibra aí. E aperto o RT. Pra forçar. Aí eu tenho a opção aqui de segurar o X pra ele olhar pela fechadura. E com o RS eu consigo olhar, ver se tem alguém no quarto. Mas não tem ninguém. Então vamos abrir aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra roubar por aqui. 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 Opa. Ha! Sempre tem. Deixa eu apagar essas velas. Apagar essas velas aqui também, pra não correr o risco. Que nem ninguém me vê. Bom, não sei se vai ter mais alguma coisa aqui. Vamos dar uma olhada rápida. Beleza, dinheiro é o que não vai faltar nesse jogo, né? Vamos lá. Achei. O alho tem que ir em algum lugar, meu querido. Eu sou só o meio. Além disso, eu sou o único que assiste. Pessoal tendo um diálogo ali. Ha! Vamos lá, vamos provar essas velas de cavel. Achei que era a menina falando comigo, mas não é. A Erin. Trap location. Bom, aqui não tem nada. Aqui não tem nada. Nada aqui. Vamos ver na última gaveta. Também nada. Ó, tem um passarinho aqui. E aí. Como você vai? O que você vai? Como você vai. É o que você vai. E como você vai. Como você vai. Suárez está na sala de cerimônia no Crest Manor de Northcrest. É a casa do Barão. Não será fácil. Você está preocupado? Sim, e você deve. Eu vou ficar bem. Eu vou pegar o seu saco. Esse trabalho está ficando mais complicado por um segundo. Eu vou pegar uma porta de cerimônia, para ver se não chega. Eu vou pegar a porta de cerimônia. Aqui estão muitos caixões. Mas絶 milhares não tem pra cegônia no Festa. Um monte de caixões significa um monte de ferro. Dientes e swords não acabam doentes. Eu nunca tive um problema com a swords. Mas, então, de novo, eu não sou apenas uma espelha. Não podemos ver o que está sendo lançado. E não podemos ver sem ela. Ah, vamos de novo e de novo, sempre. Mas, se você quiser, você pode fazer isso. Se você quiser, você pode usar o ar para passar em ambientes com luz. Porque, não tem como eu atravessar. Então, vamos atravessar aqui rapidão. Beleza. Uma tacinha. Tem uma lâmpada lá, uma lamparina. Vamos lá. Baixa. Opa. Tem um guarda vindo ali. Em algumas partes do jogo, dá para notar bastante uma queda de frames por segundo. Assim, você vê que o jogo fica... Tem bastante queda de... De frames. Vamos roubar aqui a... Pochetezinha do guarda. Alguém chamou ele. Alguém chamou ele. Ajuda o novo garoto, por favor? Ele está tentando ligar um fogo de fogo por 10 minutos. O que sou eu? O seu pai? Alguém. Vem antes que ele sete o fogo para ele. Aham. Algumas... Tá. Em algumas superfícies eu sou mais fácil de ser detectado. Tem que se mover mais devagar para não produzir nenhum som. Por exemplo, a água. Então, se eu tentar passar rápido aqui... Eu vou ser detectado. Porque eu vou fazer barulho. Vamos roubar umas moedinhas aqui. Não é roubar não, né? Tá no chão. O chão não é roubado. Então, tá. Usar a mesma tática aqui. Tá, eu peguei... Water arrow. Então, ó. Flechas de água. Vamos selecionar aqui. E vamos apagar aquela tocha lá. Estúpido. Estúpido. Não pode ficar com essa coisa feita? Estúpido. Não pode ficar com essa coisa? Ele não percebeu. Então, vamos lá. Porque agora não ia ter como eu passar. Porque se eu passasse correndo... Ia fazer barulho por causa da água. Se eu passasse devagar... Devagar ele ia me ver por causa da... 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 Da tocha aí, né? Que tá iluminando o local. Então, vamos lá. Devagar sempre. O menino estunou o cara ali. Pôs pra dormir. Até que enfim eu vou... Até que enfim eu vou bater em alguém. Tá, vamos... Carregar ele pra algum canto escuro aqui. Mas a gente só vai largar, tá? Não vamos fazer nada não. He... A molecada aí que é meio maliciosa. Tá feito. Nossa. Caramba. Tem uma luz muito forte ali. Será que eu consigo apagar? Eu acho que não. Vamos tentar. Ô rapaz. Só uma flecha de água que resolve todos os problemas. Caramba. Se bem que eu acho que... Não tinha ninguém. Eu entendo. Mas você sabe aquele guarda? Ele não vai acordar mais tarde e seguir o nosso caminho para causar problemas. Quando qualquer guarda acorda, eu geralmente estou muito longe. Discussão aí. Deixa eu dar uma olhada aqui antes de dar um... Lockpick. Parece que tá tranquilo. Vamos lá. Se você está tão cego de sair, talvez eu deveria ir primeiro. Você está me levando de volta. Você está me levando de volta. O que você está me levando de volta? Eu sou um todo. Essa menina... Ela escala, cara. Eu não consigo escalar. Pô. Tô louco. Tem um maluco ali. Pegue uma brilhada da caixa. E mantém uma peça do inventório. Tá. A gente tem que pegar uma garrafa aqui. Tá. Inventório é full. O que poderia ser aquele som? Ah, beleza. Precaução aqui, dá um sprint. Aqui ele não me vê. Bom, eu tenho que subir ali. Ah, acho que eu consigo subir nessa caixa. Oh, meu Deus. Acho que eu consigo subir nessa caixa aqui. Consigo. Tinha um negócio brilhando ali, mas eu acho que eu vou tocar aqui. Não vou lá pegar, não. É como ele mesmo disse aqui, não importa o quanto a gente rouba, e sim o que a gente rouba. Então, vamos lá. Fica catando esse monte de coisinha, não. Bom, eu tenho que ir. Ah, eu tenho que subir aqui. Tô marcando. Vamo lá. Tem uma flecha de água aí ainda. O negócio da menina é socar mesmo. No bom sentido. Você tá preocupado que eu poderia ser você dessa coisa? Eu compartilho, provavelmente. Tô preocupado de que você vai nos derrubar. Eu posso me sobreço também, ok? Eu posso movimentar rápido, eu posso cair rápido. Eu posso... You can kill rápido e fazer erros rápido, eu entendo. É isso. Você não está em controle. É por isso que eu sou melhor. Fale com isso. Vamos só fazer o trabalho. Sim. Eu acho que vamos fazer isso sem isso. Eu acho que isso é o que vamos fazer. O Primal Stone. Os vestidos. Os vestidos são sempre um signo ruim. Os irmãos Cornelius. Os aldeus. Os vestidos. Os vestidos. Esse barren Northcrest. Os irmãos de abençoados. Nós estamos reunidos aqui para apoiar essa cidade em uma nova idade. Uma de progressão e de enlizamento industrial. Vamos começar o canal do Primal. Vamos lá. Vamos lá. Isso vai ser divertido. Não. Estamos fechados aqui. O trabalho é terminado. O que? Você está brincando? Algo não está certo. É muito perigoso. E você ainda não está pronto. Eu não sou mais uma criança. Eu posso fazer isso. Eu vou lá com ela ou sem você. Não sem isso, Ana. Não se mova. Não se mova. Não se mova. Eu estou dormindo. Eu estou dormindo. Ah! O que? Ah! 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 Aaaaaaah! Mostrou que estava com a Clau, com a garra ali, não sei exatamente o que é aquilo. E ele perguntou se ela ia sem aquilo, de qualquer maneira. Daí ela pediu para ele devolver e tal. Daí deu todo esse rolo aí que vocês viram. Bakers in Stone Market. O que eu estava falando com vocês? Ei! Seguindo! Seguindo, Bakers, faz você perder o velho guarda. Os braços! Stop the nightmares! A glúmia está ficando pior. Em todo lugar, alex Andale. Alguém deve fazer algo. Ninguém diz uma merda sobre ele, garoto. Você aprende isso. Tudo ele quer dizer é o progressão. Você quer ver mais dessas ruas brancadas em todo lugar? Você é o mestre! É isso. Você? Isso não é comida para as ruas brancas. Isso não é medicina para as ruas brancas. Você! Você não acha que você está segredo porque você tem um trabalho que você tem um trabalho cobre para as ruas brancas. O Barão tem uma noose para todos nós. Mas mudança está chegando. Orai vai trazer mudança. O Barão vai cair. O Barão vai cair. Veja! Veja! Eles estão medo da verdadeira! Vem! 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 O primeiro era o prólogo, né? The Drop. Esse é o Lockdown. Então vamos lá! Deixa tomar cuidado aqui. Y... para ativar o quê? Eita, eu não consegui ler. Eu sinto que eu posso pensar e agir mais rápido do que o normal quando eu concentro. Então, o que aconteceu comigo? Ah, agora eu escalo, ó, porque eu tô com a Clau dela, por isso que ela escalava e eu não. Tem algum diálogo rolando aí. Agora eu não sei de onde veio, mas eu não tô nem ouvindo, só vi a legenda. Ah tá, é... Comida, né, pra eu comer e recuperar a vida. Eu tenho que equipar ela. Como que eu equipo? Ah... Qualquer botão, não. Direita, esquerda, cima e abaixo e abaixo não faz nada. Tem que falar. Bom, eu tô vendo ali, mas eu não consegui equipar. Bom, depois eu vejo. Tô com o Life cheio. Vamos subir aqui. Tem que chegar lá. Será que eu consigo subir aqui? Não. Ah, eu vou pelo canto aqui. Pedindo pra eu observar alguma coisa. Tô com o Cratersgate. Tô com o Cratersgate. Tô com o Cratersgate. Tô com o Cratersgate. Bem bonito o ambiente, cara. Muito bem desenhado o jogo. Hum... Acho que eu tenho... Acho que eu tenho que... Acho que eu tenho que descer aqui. É, o pessoal fechou a cidade aí. X para... Ah, tá. Veja o mercado de Mocó. Mas quando eu nunca deixei um louco me guardar? guarda isso não tem nada que eu pegar para jogar eu tenho que justamente lá tiver se tem um lugar para subir você conseguir subir aqui ó tentasse passar ali provavelmente eu ia ser visto então acho que o caminho certo é por aqui mesmo lá todo lado aqui já uma escada que pode ser se eu quiser nossa eu tô bem visível marcando touca aqui dar um pick lock fechar aqui que tem um item ali para poder pegar uma pequena transição aí que a gente pode ser e eu acho que não posso se que eu permiti servir de ser? para cuidar 11 anos não tem vida , não tem dor então nem aدre eu posso cortar as magas para entrar em volta em seguida essa marca parece interessante e o que está acontecendo? Tem que achar um jeito agora de entrar naquela loja ali. Tem que encontrar um jeito agora de entrar naquela loja ali. Bom, acho que vou ter que descer aqui. Não vai ter jeito. Vamos por trás aqui, que pela frente ele tá bem iluminado. Bom, eu vi alguma coisa brilhando pra cá, uma moedinha, que merda. O que que tem aqui? Nada. Ali tem um lugar que dá pra subir. Acho que quando eu aperto Y fica destacado, ó. Os objetos principais aí do cenário que eu tô, né. Bom, tem uma coisa brilhando aqui, mas acho que eu tenho que subir pra poder pegar. Parece que eu tinha visto alguma coisa brilhando. Não, mas não tem não. Bom, vamos subir aqui. Ele não. Será que ele pula pra ela? Pula. Mais um P.O. aqui. Olha lá. Tem uma coisa brilhando ali sim, cara. Cadê? Olha o relâmpago. Olha lá. Tem sim. Não tô doido não. Deixa eu pegar. Ah, aqui, ó. Alguma... Acho que é flecha. Deixa eu ver. É, ó. Broadhead Arrow. O máximo que eu posso ter é 5. O máximo dessa é 10. Máximo 1. Máximo 5. Beleza. Vamos subir de volta aqui. Então, a gente tem uma evolução aí do personagem, né? A gente vai adquirindo itens durante o jogo. Ah, eu vim de lá. Onde que eu posso ir aqui agora? Será que eu subo aqui? Não. Vamos usar o Y. Se ele mostra aí alguma coisa. É, deixa eu voltar pra cá. Eita. Tá difícil. É. Acho que não tem nada aqui não. Acho que eu tenho que ir por aqui mesmo. Ô, meu Deus. Até aqui eu tô escondido. Ai, meu Deus. Quase que ele me viu. Ah, eu consigo dar esse... Esse sprint aí pra trás também. É, eu vou ter que passar no meio deles mesmo. Não vai ter outro jeito. Deixa eu vir por aqui. Esse maldito tá ali. Caramba, eu não sei onde que eu tenho que ir. Deixa eu voltar. Será que tem algum lugar ali que dá pra eu subir. Acho que eu vou ter que ir pra lá. É, deixa eu ir pelo canto aqui. Nossa, pior que eu tô muito visível. Ai. Hum... Consigo abrir aqui, ó. Vamos ver se eu consigo mesmo. Opa. Ai. Ah, acho que eu perdi. Acho que eu perdi. Acho que eu perdi uma peça do meu lockpick, hein. Vamos dar uma olhada aqui antes. Ver se não tem ninguém. Uma armadilha. Não. Cadê os caras? Beleza, foram pra ela. Pôo minha terra. Oh, Jesus. Hum... Hum... Tem que ter um bunker em um lugar. Ah, meio que a estrela foi! Ah, me viram. Esquivando. É, LB mais um lugar que eu quero esquivar. Ah, me f***i, velho. E agora? Acho que eu tenho que fugir. Vai ser uma noite longa. É, já deu pra notar que eu não sou muito bom em jogo de... Stealth aí, né? Mas eu notei... Que tem essa passagem aqui. Que eu não tinha visto. Eu acho. Opa. Tem um carinha ali só. Eu acho que não é guarda. Ou aqui será que foi da onde eu vim? Não, não lembro de ter passado por aqui. Uma garrafa. Vamos ver como é que tá aqui. Pô, parece que não tem ninguém. Mas na outra lá também não tinha visto ninguém. De repente apareceu um cara. Me fudeu. Ah, eu quero abrir. É, eu acho que realmente o caminho é por aqui. Hum... Acho que eu dei a volta. Pra onde agora? Hum... É, eu não consigo subir mais. Acho que agora eu tenho que descer mesmo. café. Garrafa. Garrafa, garrafa, garrafa. E um guarda. Deixa eu ver se eu consigo usar o item. Ah, é o A. Ah, é o A. Beleza. Aqui ele fica desabilitado quando eu tô com o life cheio ali, ó. Fica uma mensagem de full. E... Fica... Cinza ali, né. A... A quantidade que eu tenho. Porque eu não consigo usar. Com o life cheio. Ai meu Deus. O que eu tenho por aqui? É... Obrigado. Deixa eu desterir eles pra lá Hum, tem aquele outro guarda lá Toma outra garrafa aqui, deixa eu pegar ela Ai meu Deus, tô visível Pior que os caras ficam no veneno, cara Não pode escutar por sempre Nada aqui, não pode encontrar Ele provavelmente ainda está aqui O que ele acha que está fazendo? O que ele acha que está fazendo? Não é isso que eu quero não Eu quero a garrafa, vou jogar lá na PQP Investiga-se, eu vou covar você Hum, só foi um cara, investigar Bom, vamos tentar Então Tem um ninja lá, cara Tem um ninjinha Opa Eu acho que não tem outro lugar por onde eu entrar, cara Acho que eu tenho que entrar aqui e fazer o S dele mesmo É A menor rejeição É Não é? Mas não é possível Não é possível E o que ele acha que não está fazendo? Um minuto Um minuto Entre um minuto Um minuto Um minuto Com certeza Residência por cima. Puxar a máscara não deveria ser um problema. O que está acontecendo por sempre? O que está acontecendo... O Ligrove ofereceu uma boa coina. Está cansado de ser roubado, ele disse. Estou tentando. Esta cidade tinta. Tô até falando baixinho Ai, cacete Eu queria dar um pique Ah, aqui Ai, meu Deus, tô visível, tô visível Bom, vamos abrir aqui de volta Deixei o corpo dele aqui No claro Vamos jogar aqui no canto Ah É Não consigo mexer Ah, aqui eu consigo Ixi, acho que alguém me viu Deixa eu escolher aqui Ah, aqui Ah, não, não peguei não Achei que tivesse pego ele Bom, acho que agora não tem mais ninguém, né Bom, não vou ficar mexendo aqui não Acho que o que é mais importante deve estar naquela outra sala lá mesmo Ah lá, tava até marcando o ponto principal lá Anel Um broche É, não vale muito Esse aqui já vale mais Doze Nada Vamos ver se tem mais alguma coisa Um belche Não tem nada Quinze Esse vale bastante Bom, mas o que é importante A gente mesmo tá aqui A gente mesmo tá aqui E aí É, não tem nada Não tem nada Não tem nada É, não tem nada É, não tem nada É, não tem nada Bom, tem que vazar agora Ninguém aqui Opa Tem um maluco dormindo Bom, tá dormindo, deixa ele dormir, né Quem sou eu Uma comida Apagar essa vela aqui Por precaução Pegar as coisas que estão mais fáceis Aqui Tem um senhor aqui Não vale muito, cara Nem vou ficar me arriscando Deixa eu sair fora Bom, acho que é só vazar Tá, tem que continuar para a torre do relógio Novo documento O que eu daria para o café Opa Botão errado Tem que ver se eu dou uma acelerada aqui Acabei perdendo tempo ali para roubar a máscara Tem alguém aqui, cara Bom, acho que eu consegui por ele aqui, eles não vão me ver O que é isso? O que é isso? Olhe para o passeio Como é isso? Vou dar um pique aqui Vamos ver se eu consigo avançar Caramba, quanta conversa paralela que eu estou ouvindo Ah, tem um caminhozinho aqui Ah, tem um caminhozinho aqui mais maroto Vou dar um pique aqui Beleza, vamos, vamos que está tranquilo Bom, eles continuaram Dá para eu seguir em frente Passar aqui Ah, já vi que dá para subir ali, ó Está evidente Direto para o objetivo aqui Vamos ver se a gente consegue adiantar Vou pegar mais parte da história do jogo Da campanha Ah, se eu fosse por baixo, ó Conseguiria subir ali Então, eu tenho caminhos alternativos aí Que eu posso, táticas alternativas Que eu posso utilizar para chegar no mesmo ponto Ou completar uma missão aí, pelo visto Beleza, pelo visto aí eu terminei O que acredito que seja a primeira fase do jogo Lockdown Ali algumas estatísticas Bom Ele tem um gráfico aqui em pizza também Dizendo como que foi o meu jogo Ghost, Opportunist e Predator, né Acho que é conforme eu mato Eu passo stealth aí E roubo As coisas que estão no mapa Não tem opção de jogar de novo Então, vamos continuar A gente pega o comecinho aí Da segunda missão Pelo menos Ah, tá Acho que aqui eu posso Guardar as minhas coisas Para eu não ficar cheio, né Bom Não vou guardar nada Por enquanto Mais um Uniquilote É, por que ele fica dando essa mensagem Para apertar Select E ver o lote único Ah, acho que esse bala é para eu consultar Os meus lotes únicos aí Entendi Vamos lá Vamos em frente Um, dois, três, três, três Deixa eu ver. Parece mais um corvo pra mim. Novo objetivo, encontrar com o baço no Cripple Burrick. Uhum, vamo lá. Pelo jeito, são atalhos que eu tenho, pra ir direto pra algum cenário mais específico. É uma coisa passada, senhor. Estou seguro disso, não o gloom. Em dois dias, enviou-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. Ah, aqui caso eu queira voltar, eu acho. Um atalho de volta também. Hmm, parece que tem um... Uma nota ali na parede, vamo ver o que que é. Falta alguma coisa, eu preciso de alguma coisa pra poder pegar isso aqui, acho que eu posso roubar. Só que eu preciso dessa ferramenta, Ranch, eu não sei o que significa. Bom, deixa eu descer aqui então. Passar por trás aqui. Espero que eu não pegue o azul. Ah, não. Não tô mais visível. Eita, cadê o guarda? Será que ele vai dar volta? Ai meu Deus, fodeu 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 fodeu. Deixa eu ficar de boas aqui. Eu sei que você está lá e eu vou encontrar você. Deixa eu dar só um. Então, você é um fome que pensa que ele é inteligente. Eu sei que você está perto. Eu posso sentir o seu fome. Eu sei que você não precisa. As lindas não vão salvar de mim. As sombras não vão salvar de mim. Cloud, Blackhand. Oh, eu gosto desse jogo. Bom, acho que eu posso seguir em frente aqui. Tchau. Eu sei que você ainda não pode trabalhar uma porta. Você não vem me ver, você não escreve. Eu pensei que você e você e Aaron foram mortos durante o ataque de mansão. Onde você foi? Eu não sei. Você não sei? Tudo bem, esqueça. Far be it for me to pry about where you've been for the last fucking year. Eu não tenho tempo para isso. Especialmente com o Barron's novo duty on opium, thanks to this gloom-sickness. Não to mention the Thief-Taker General's black tax. Squeezing us... Entrepreneurs. Se você tem um trabalho para mim, vamos ouvir. Bom. Você é certeza que você está com isso? Ok. Então, aqui é o negócio. Eu preciso que você obtenha um ring para mim. Estar casado? Não mais de novo. Você é um homem quebroso. Eu sinto que um dia eu vou ter você feito um futebol. E perder os céus dos vagos. Eu estou subindo. Out of fingers Good job, Basso Good job Yeah, 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 right Belongs to a guy named Cornelius Greaves One of those hoity-toity types Who doesn't have any shit on his boots Here you go What's the catch? Eh, he's dead I'm a thief, Basso Not a grave robber Only recently deceased My sources say he never took the ring off Doesn't seem much of a challenge Challenge We'll be getting to him before the Carters pick him over Rumor has it They've been taking bodies to that old Foundry near Cinderfall Crawling with the Baron's guards for some reason Now Best way to that place Is to the old chapel And, uh, don't screw this up, Garrett Some of us still need to pay our dues You can't tax what you can't catch Hey, yeah, yeah, get out of here And you use the door Please? Still, it's good to see you Huh, Blackhant's eyes Now, I understand why he saw the Corvus and said that name I'm not sure This is the Basso, in fact I don't know why he said that name I'm not sure I'm a little bit lost here I'm not sure I don't know why he's still standing there Também Sempre procurar trazer Pelo menos aí uma hora É difícil Bater só uma hora Porque provavelmente na edição Eu vou perder um pouco Porque eu vou cortar a parte de load Vou tentar acelerar um pouco o vídeo Para o vídeo não ficar chato Para vocês terem que ficar esperando o load Esse tipo de coisa E eu não sei o que eu tenho que fazer Acho que eu tenho que subir Tá, então H1 ou H1 Vai ser mais ou menos isso Que eu vou estar fazendo Trazendo Eu tenho que falar com esse cara Trazendo vídeo de Gameplays De jogos que eu adquirei em pré-venda Ou no lançamento Como eu já falei no começo do vídeo E aqui eu tenho um shopping Onde eu posso comprar algumas coisas Eu tenho Eu tenho 435 Dá pra comprar bastante coisa, cara Deixa eu comprar aqui Comprar uns 2 desse Comprar uns Nossa, esse é barato, cara 4G Comprar todos Clock arrow Solta um gás Que paralisa momentaneamente Os alvos Dificultando a Respiração Tal, 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 tal Hope Né Aquela corda Plant arrow Pô, tem vários tipos aqui Flash bomb Pop Comida Comprar mais uma comida aqui Comprar essa Que é barato Nem li o que que faz Mas é barato Então eu vou comprar Aqui O que eu quiser vender Comprar Ah, posso fazer upgrades Ó Lockpick 150 Bom Vamos fazer aqui Amentei a qualidade do meu lockpick Só isso que a gente tem Posso comprar aqui também Mas eu não tenho dinheiro Não tenho Dinheiro pra fazer upgrade Mais nada Além do lockpick Né E aqui eu também não tenho Gold suficiente Bom É isso que a gente tem Pessoal Eu estou sempre aberto A gente tá aí Acho que já tá quase dando Uma hora de vídeo Mesmo com a edição É Mas a ideia é trazer Um vídeo Direto Praticamente quase sem edição Vou editar só a parte Que é de load Mesmo Né Pra vocês não terem Ficar vendo load Essas coisas Mas a ideia é essa Pessoal Então eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Espero o feedback de vocês Pra eu estar trazendo mais vídeos Como esse De jogos que eu adquiri Que eu fui adquirindo Então é isso Pessoal Fica com Deus Abraço Falou Valeu Tchau Se ele realmente conseguiu hacking, ele poderia fazer mais do que nós tínhamos pagos. Come on, agora. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. That's the last of them. There'll be more tomorrow. I'm starting to think they're the lucky ones. Lucky, eh? Some of these gloomers bite off their tongues to make it stop. Some... The old chapel on the warning side. The court of the Queen of the Bankers. It's a lonely night. It's the best kind. Ah, Garrett. You walk a path few would wish. That's the only one I know. Quite. You know what they say about me. That you know everything that happens in this city. Not everything. Just the important things. What brings you here? Seeking my counsel? What brings you here? Seeking my counsel? I imagine. Something went wrong. What happened to me? What happened to Aaron? A year ago. Men who believed themselves to know best try to control something they didn't fully understand for their own ends. The balance has shifted. We can all feel it. That's your answer. When my beggars found you after the accident, they thought you were dead. But you were not dead. So we healed your broken body. And brought you from the city too. To keep you safe. While we waited. But then... Just after the gloom started, something began to wake you. It was time for you to return home. This city grows sick. It will tell you all in time. If you choose to listen. Careful, Garrett. There are worse things in the shadows than you. Thank you. I did. What's theoyle Jます?